e compartilhar o nosso vídeo. Cadê a minha mesa? Aparece uma tela preta para vocês? Não, né? Não, está branca. Vai aparecer agora, então. Agora aparece. Calma, está carregando. Aí, agora apareceu. Vamos revisar a última coisa que nós falamos ontem. João Pedro Marques é conhecido de vocês? Sim, ele é novato. Ele é novato. Novato? Vou aceitar ele e vou pedir para poder colocar a turma. Professor? Oi? A Camille está esperando se você vai aceitar. Ela também aceita. Camille? É. Tem Camille aqui não. Não? Não. Vou falar o seguinte. Manda ela sair e entrar da reunião. Não tem nenhum pedido para entrar aqui. Fala para ela sair da reunião e entra de novo. Aí aparece. Tá bom, vou falar com ela. Vamos lá. Vou só ver aqui. Vamos lá, então. Então, semana passada nós estávamos fazendo isso aqui. Eu ensinei vocês a mexer com conversão de escalas. Lembra disso? Trabalhei isso aqui com vocês na sexta-feira. Lembra disso? Na sexta-feira acabou que eu atrasei a aula para vocês. Estivem previsto. Mas não vai acontecer de novo, não. Nós paramos isso aqui com conversão de escala. Então, para transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu uso θc sobre 5. Estefano, não tem importância, não. Essa aula... Não chegou convite de ninguém ainda, não. É um pedido de ninguém ainda, não. Essa aula, eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome, é Alan Kardec Preda, e as aulas de vocês estão lá. Assim que o GR8 estiver disponível, compartilha o link também. Mas vocês podem entrar no meu canal e assistir a aula. Tem uma pasta lá, uma playlist para vocês. 2021, segundo ano militar. Entendeu? Isso mesmo, Vitória e Camille. Não precisa se preocupar com chamada. Eu mesmo faço a chamada. Eu tenho um processo aqui de fazer a chamada, que é tranquilo, é um problema a menos para você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e pela sua prestatividade. Vamos embora, então, crianças? Vamos trabalhar? Então, olha aqui. Então, nós vamos usar essa equação. Teta C sobre 5, igual a teta F menos 32 sobre 9. Conversão entre escalas. Converter 20 graus Celsius em Fahrenheit, nós fizemos na aula passada. E aí, fizemos também 40 graus Celsius na escala Fahrenheit. E agora, tem essa questãozinha aqui. Vou chamar ela de 3. Façam para mim. Vou escrever aqui a equação para vocês, para vocês lembrarem. A equação é a equação é a seguinte. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual. Temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Transforma 35 graus Celsius na escala Fahrenheit. Esses primeiros exercícios, por mim, é para fazer você ter intimidade com a equação. Vamos lá? Um minuto para vocês. Manda a resposta no chat para mim. Um minuto para vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Próximo. Um minuto. Conseguiram? Aí as respostas estão chegando. Stephanie, você assistiu a aula passada? Muito bem, Miguel. Muito bem, Davi. Stephanie, está me ouvindo? Olha só. Tá bom. Quem não estava na aula passada, realmente fica perdido na aula de hoje. Realmente, quem não assistiu a aula passada, fica perdido na aula de hoje. O que nós fizemos na aula passada? Na aula passada... Muito bem, garotos. Muito bem, Karen. Está arrebentou. Vamos fazer? Quer dizer, na aula passada, eu ensinei a deduzir... Deixa eu deduzir a equação aqui para o pessoal poder ver. Você não precisa deduzir a equação, não. Vou deduzir porque o pessoal que perdoou a aula pode entender. E aí E aí E aí E aí Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar de novo essa relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou desenhar aqui um termômetro na escala Celsius. Está aqui. Vou usar essa figura aqui. Eu já tenho ela salva aqui. Olha só. Eu tenho um termômetro na escala Celsius e um termômetro na escala Fahrenheit. A escala Celsius é essa aqui. Ela tem grau C. A Fahrenheit é essa aqui, grau Z. Então, eu vou encontrar uma relação que transforma grau Celsius em grau Z. O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei assim. O que você faz de um lado, você faz do outro. Vou escrever teta C. Teta C menos zero está para 100 menos zero. Assim como teta F menos 32, que eu faço de um lado, eu faço do outro. 212 menos 32. Então, teta C menos zero é teta C. 100 menos zero é 100. Teta F menos 32 sobre 180. Se eu dividir tudo por 20, 100 que divide 20 é 5. 180 que divide 20, 20 é 9. Então, ficou a equação que você vai usar para converter 20 graus Celsius em Fahrenheit. Teta F. Teta C sobre 5 é igual a teta F menos 32 sobre 9. É isso que nós estamos trabalhando. O pessoal está perdido. Então, a questão que eu estou mandando fazer é a seguinte. O valor equivalente a 20... É esse? Não. É esse aqui. A temperatura média do corpo humano é 35 graus Celsius. Determina o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu sei que temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ele falou que a temperatura é em Celsius. 35 graus Celsius. Então, eu tenho 35 sobre 5 igual a teta F menos 32 sobre 9. 35 sobre 5, 7 igual a teta F menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, ficou teta F menos 32, é igual a 9 vezes 7. 9 vezes 7. 63 mais 32. 63 mais 32. Portanto, a minha temperatura na escala Fahrenheit é 95, 95 graus F. Está aí a resposta. Vamos ver se a galera acertou. Muito bem, muito bem, muito bem. Dividi por 20, Stephanie. Dividi por 20. Porque as mensagens apareciam só agora. Abriu o mapa e apareceu agora. Gustavo, qual parte você não entendeu, Gustavo? Pode falar, Stephanie. Manda mensagem no chat, Stephanie. Stephanie, eu permiti você ativar o som. Se quiser fazer a pergunta, pode fazer. Professor. Diga. Você tinha mostrado lá a dedução da relação e tudo mais. Aí, deu essa... Como é que se diz? Tinha escrito aqui, esqueci a palavra. Essa equação. Essa fórmula. É uma fórmula, né? Isso, uma função termométrica, bem da verdade. Aí, quando a gente for para resolver um problema como esse, a gente começa com isso, né? Perfeito. Você extrai os dados da questão e substitui. A ideia inicial, Stephanie, né? A ideia inicial nessa questão, nessas iniciais, é vocês tomarem intimidade com a equação. Daqui a pouco nós vamos criar outras equações, vamos conhecer novas escalas termométricas, vamos criar escalas termométricas. Entendeu? Sim, sim. Eu só substituí os valores aqui, ó. Eu peguei o 35, o teto seno vale 35, e joguei aqui, ó. Deixa eu pôr de outra cor aqui, porque é mais bonitinho. Coloquei ele aqui, ó. 35 sobre 5. 35 sobre 5. É 7. 35 sobre 5. É 7. É igual a teta F. Menos 32 sobre 9. Aí eu vou passar o 9 multiplicando, ó. 9 vezes 7. Aqui. Menos 30 F, menos 32. Aí 9 vezes 7 é 63. 9 vezes 7 é 63. O menos 32 vai pra lá, mais 32. Aí 63 mais 32 é 95. Só somar. Minha sugestão é que vocês refaçam os exercícios. Várias vezes. Várias vezes. Dúvidas. Então, esses primeiros exercícios é pra você ter familiaridade com a equação. Pode avançar? Deixa eu mudar essa questão aqui. Vou chamar de 4. Vou pôr menos 40. Será que vocês dão conta de fazer? Menos 40 na escala Foranácte. Podem fazer. Quem encontrar a resposta, manda pra mim. Não, não passei nenhuma lista ainda não. Mas vamos passar. Vocês vão receber exercícios meu constantemente via GR8. Entendeu? O 32 saiu da... O 32 saiu da dedução da equação. Davi, o 32 saiu da dedução da equação e do ponto de gelo. O ponto de gelo... Olha que eu entendi essa pergunta. O ponto de gelo na escala Faranácte é 32 graus F. Por que 32? Porque o Faranácte escolheu 32. Ele arbitrou o ponto de gelo dessa escala como 32. E pra vapor, 212. Faça essa questão pra mim. Olha que interessante. Vocês encontraram um valor interessante? Encontraram, não? Não. 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 E aí Olha aí, tanto de gente participando, rapaz. Que coisa boa. Não, cara. Não deu arrochadinha, não. E essa questão que eu passei pra você, que eu passei agora, essa é a questão número dois dos livros de física. João Pedro, por gentileza, coloca a turma que você é, por favor. Por gentileza. Na próxima aula, o pessoal que já entrou atrasado, eu tô pedindo pra todo mundo colocar a turma na frente do nome. Muito bem, Rocheina. Você vai ver o próximo. Luan, o que você quer que eu explique de novo, Luan? Por gentileza. Luan, você tá aí? Pois então, Davi, dá uma olhada, eu acho que eu vou nas contas. Claro, Luan, tranquilo. O processo é fazer os cálculos. Você tá falando da questão anterior, né, Luan? Será, Alexandre, que é mais quarenta respostas? Então, vamos lá. O que é que foi feito aqui, Luan? Nós substituímos 35 graus Celsius na equação. O que é teta C? Teta C é a temperatura na escala Celsius. Teta C é a temperatura na escala Celsius. Aqui ele me falou na questão que a temperatura média do corpo humano é 35 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, ele me deu isso aqui e quer saber isso. Quanto vale o teta C? Teta C é 35. Foi o que ele me falou. Então, o lugar de teta C eu pus 35. 35 que divide 5. 7. Então, 35 que divide 5 é 7. O 9 tá dividindo, ele passa multiplicando. O 9 tá dividindo. ele passa multiplicando. Ó, 9 vezes 7. 9 vezes 7. O menos 32 tá negativo, vai pra lá, positivo. menos 32 vai pro outro lado, positivo. 6 é 3 mais 32. 3 mais 2 é 5. 6 mais 3 é 9. Minha sugestão é que você refaça a questão. Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui agora, antes que acabe a minha aula. O que que foi, Stephanie? Qual o motivo desse caramba? Errou por um número, né? É assim mesmo. Vamos fazer, então. você usou 73, que fofo. Vamos ver, então, se é isso. Então, como que eu vou transformar de Celsius para Fahrenheit? Como que eu transformo de Celsius para Fahrenheit? Vou pôr de vermelho, de vermelho, amarelo, né? Temperatura em Celsius que divide 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, ele falou que em Celsius é menos 40. Então, a temperatura na escala Celsius é menos 40. aqui é menos 40 que divide 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. 40 que divide 5 dá quanto? 8. Então, ficou menos 8 é igual a θf menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo. Ele vai passar o quê? Multiplicando. Então, ficou 9 vezes menos 8 igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Então, ficou 9 vezes 8 menos 72 igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32. O menos 32 vai para lá o quê? Mais 32. Então, ficou menos 72 mais 32 igual à temperatura na escala Fahrenheit. Se A é igual a... Peraí, antes disso. Menos 72 mais 32 menos 40 graus F é igual à temperatura na escala Fahrenheit. Então, se A é igual a B, B é igual a A. Então, θF é igual a menos 40 graus F. Poxa, então, quer dizer que menos 40 graus Celsius marca o mesmo valor... Eu amo física. Isso é engraçado demais. Meu Deus do céu. menos 40 graus Celsius tem o mesmo valor na escala Fahrenheit, menos 40. Significa, o que significa isso? Que o grau de agitação das moléculas na escala Fahrenheit, quando for menos 40 graus Fahrenheit, é o mesmo grau de agitação das moléculas na escala Celsius. Então, se ele me perguntar assim, será que existe um valor que é idêntico na escala Celsius com a escala Fahrenheit? Por isso que eu mandei você fazer o menos 40. Se ele falasse assim, ó... Muito bem, Luan, então tem que refazer, Luan. Tem que refazer. Você refazendo as coisas fica muito mais fácil pra você. No começo é assim mesmo, vai melhorando, continua. Confio em você. Tá ótimo. Olha só. Esse problema parece assim, existe na escala termométrica um valor que a medida dele na escala Celsius é igual à medida dele na escala Fahrenheit? Será que existe um valor na escala Celsius que é igual ao mesmo valor na escala Fahrenheit? Pra eu não jogar esse valor de cara pra você, eu peguei e fiz assim, ó... Menos 40 graus Celsius da que valor na escala Fahrenheit? A hora que você efetua as contas você encontrou menos 40. No nosso próximo encontro, eu vou mostrar pra vocês isso de outra maneira. Nós vamos fazer mais exercícios. Mais coisas... Isso aqui é o começo. Tá gostando? Fico feliz. Mas é o começo da brincadeira. Vamos lá. Então, eu tenho aqui na sala segundo G. todos os alunos do segundo G escreve um oi pra mim. Não, não bate papo. Só um oi. Basta um oi. Não. precisa fazer igual alguns alunos fizeram, não. Tranquilo? Todo mundo aí? Então, agora, todo segundo G ok? Mandar um oi? Segundo H. Somente segundo H manda um oi no chat. Basta um oi. Um oi é suficiente. porque a hora que o sergito oi, ele sai embaixo do seu nome. Natália, seu teclado bugou calma, peraí. Todo mundo mandou a presença? Perfeito. Então, fala, Miguel. Isso. Todo mundo mandou responder a presença? Ótimo. Qual que é a sua dúvida? digita a dúvida aí? Digita a dúvida aí. Miguel, vai mandar a dúvida? Miguel, na hora que você deduz a equação, não tem, não tá dividindo, não é cinco, não é cem? E do outro lado é cento e oitenta? Eu dividi o cem por vinte, dá cinco. Se eu dividir cento e oitenta por cinco, cento e oitenta por vinte vai dar nove. Entendeu o que eu quis dizer? Aqui, ó. Por isso que eu falei, tem que deduzir a equação novamente, não é só ver o que eu fiz e ficar feliz, não. Aqui, ó. Eu dividi cem por vinte, dá cinco. cento e oitenta por vinte dá nove. Você pode ir fazendo por dois, por cinco, até chegar no que você não consegue dividir mais. Mas se eu fizer direto por vinte, cem por vinte dá cinco, cento e oitenta por vinte dá nove. Tá certo? Deduza a equação novamente. O jeito de deduzir isso vai ser importante para os próximos encontros. O nome do canal no YouTube é meu nome, Alan Kardec Preda. Vai lá, assina o canal. Crianças, falta aí menos de três minutos, dois minutos e pouquinho para poder encerrar. Eu não gosto de encerrar em cima porque o trem cai de uma vez e fica deselegante. O pessoal acha que eu parecia que eu desliguei na cara do pessoal e eu não gosto disso. Tá bom? Obrigado pela presença e a participação de quarenta e cinco pessoas na minha aula. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido útil. Nos próximos encontros vamos continuar trabalhando. Tá bom? Vamos fazer mais exercícios e vamos avançando na matéria. Quando você perceber nós estamos fazendo coisas muito boas. Acho bom sim. Pode usar o app de física. Acho bom que você use o app. Acho bom que você assista videoaulas no YouTube. Acho bom que você leia novos livros. Que você busque novos conhecimentos. Isso é muito bom. Digo sim. Cai de cara no app. Explora ele o máximo que você puder. Tá certo? Depois, gostando, compartilha com os colegas para eles poderem fazer a mesma coisa. Crianças, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Vida longa e próspera. A todos um forte, caloroso e um distante abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.